Quer descobrir como ganhar um cupom do iFood de graça? Eu vou te mostrar aqui uma promoção que está sendo pouquíssimo comentada e que talvez você seja elegível. Me acompanhe aqui até o final do vídeo. Eu sou o Thales e esse aqui é o canal Viagem com Pontos, onde você aprende a viajar de um jeito muito mais barato, você aprende tudo sobre cartão de crédito, sobre programas de fidelidade, mas hoje eu vou fugir um pouquinho desse foco e eu vou falar aqui de promoção, porque eu sei que vocês curtem uma boa promoção também. O Itaú, ele está fazendo uma parceira junto com o iFood e ele está comunicando a alguns clientes, seja por e-mail, seja por SMS, dessa promoção, que se você fizer três compras com o teu cartão de crédito até o final do ano, você vai ganhar esse cupom de R$30,00 lá do iFood para você resgatar e para você usar como você quiser. Tem uma série de regras para você cumprir ali, para você conseguir ter acesso a esse cupom e é exatamente sobre isso que eu vou falar aqui nesse vídeo para você. Se você é novo por aqui, aproveita, já se inscreve aqui no canal e ativa o sininho para você receber as notificações e sempre ficar por dentro de vídeos como esse daqui. O Itaú, ele está mandando e-mails e SMS para clientes selecionados. Não são todos os clientes. Eu recebi esse e-mail, na verdade, eu fiquei semanalmente dessa promoção há mais ou menos uns três ou quatro dias atrás, só que eu só recebi o meu e-mail hoje. Então, alguns dias depois que a promoção foi anunciada. Então, eu acredito que o Itaú está mandando isso em lotes para alguns clientes. Então, dá uma olhada lá na sua caixa de SMS, lá no teu celular. Dá uma olhada também na tua caixa de e-mail, no teu lixo eletrônico. Veja se você recebeu esse e-mail. Eu vou mostrar aqui para vocês esse e-mail na íntegra e também vou mostrar aqui para vocês quais são todos os requisitos para você conseguir ganhar esse cupom. Então, vamos aqui para a tela do meu computador. Olha só, esse aqui é o e-mail que eu recebi do Itaú, veio aqui pelo Itaucar. Então, olha só, fome de cupom. Volte a usar o seu cartão e use e ganhe um cupom de R$30. Então, aqui aparentemente ele pegou um cartão do Itaú. Eu tenho três cartões lá do Itaú. Ele pegou um cartão que eu não estou usando com tanta frequência. Ele quer que eu volte a usar o cartão. Então, ele está tentando ali, de alguma forma, fazer com que eu volte a utilizar esse cartão. E aí ele fala aqui, ele conta a história para mim. Então, olha só, você pode ganhar um cupom de R$30 no iFood. Se eu fizer o seguinte, eu preciso me cadastrar em uma página da tua promoção e eu tenho que fazer três compras com o meu cartão. Ele traz aqui o final do meu cartão. Então, eu sei exatamente qual cartão que eu preciso utilizar. E ele fala, qual é o período que está rolando essa promoção? Vai ser de 6 de dezembro agora até 31 de 12. Até o final do ano eu tenho para utilizar, para fazer essas três compras. Fazendo essas três compras, eu ganho aqui esse cupom de R$30. Só que, para ganhar esse cupom, eu preciso aqui me cadastrar. Então, quando eu clico aqui, vou mostrar a tela aqui para vocês. Olha só, eu vou cair nessa página aqui. É uma página onde ele repete aqui algumas informações da promoção e eu preciso colocar aqui meu CPF, meu e-mail e meu telefone e enviar. Quando eu clico em enviar, ele vai dar uma mensagem aqui falando você está participando da promoção. O que eu sugiro é que você tire uma foto, que você printe essa tela aqui e você guarde aqui como evidência lá na frente caso você não receba esse cupom. Você não receba ali o teu código para você utilizar lá no iFood. Beleza? E eu quero mostrar aqui para vocês, olha só, está bem disfarçado aqui. Eu quero mostrar aqui para você o regulamento dessa promoção, como ela funciona. Então, olha só, são só duas páginas aqui. É bem simples. Então, olha só, ele fica reforçando aqui o tempo inteiro. O Itaú falando o seguinte, essa promoção aqui é exclusiva para cliente correntista portador de algum cartão de crédito do Itaú, do segmento Itaú, do varejo ali e também do Itaú Uniclass e que tem sido ali abordado com comunicação. Ou seja, você precisa ter recebido o e-mail ou o SMS, senão você não é elegível. E aí ele fala aqui que você tem que fazer três compras, aquela mesma coisa que eu falei de comentar, do período de 6 do 12 a 31 do 12. Muito importante que você precisa se cadastrar na página antes de fazer essas compras. Então, você recebeu o e-mail, primeira coisa, já se cadastra lá na página, porque eu acredito que as compras que você fizer antes desse cadastro não vão ser computadas. Só as que você fizer depois. E quais são aqui os requisitos para você conseguir ganhar esse cupom? Então, olha só, são várias essas compras que você faz no teu cartão de crédito. Pode ser compra parcelada também, compra parcelada vale, não vale compra que você faz no débito. Tem que ser compra que você faz apenas no cartão de crédito. Você só vai ganhar um cupom por CPF, então só pode participar uma vez, é um cupom de R$30 que você vai ganhar lá no iFood. Os cartões elegíveis são só os cartões de créditos de correntistas do Itaú ou do segmento varejo, do segmento Itaú normal ou do Itaú Uniclass. E você precisa ter recebido ali um e-mail ou um SMS falando sobre essa promoção. E olha só, você tem aqui o prazo para fazer as compras, ele fala aqui do dia 6 até o dia 31 do 12, e você tem que se cadastrar na página também, lá do Itaú, dentro desse período também. E aí, olha só, o que mais que ele traz aqui? Você precisa utilizar o cartão que ele menciona lá no e-mail, que eu mostrei para vocês, tem o número final do meu cartão, eu tenho mais de um cartão, então não adianta eu usar outro cartão. Tem que ser o cartão que eles informam lá no e-mail para mim. Fala aqui de novo do cadastro, da promoção, e quando que eu vou receber o cupom do iFood? Olha só, eu vou receber entre o dia 1º de janeiro, já vou começar o ano aqui, 2022 com o cupom, até o dia 20 de janeiro que eu vou receber esses cupons. Eu vou poder utilizar esse cupom da forma que eu quiser, não tem nenhuma restrição, posso usar aqui em qualquer restaurante. E aí, olha só, a validade do cupom está estranha aqui, colocaram 31 de fevereiro, fevereiro não tem 30, vai até 28 ali. Então, você pode utilizar até o final de fevereiro, o prazo curto ali para a gente utilizar, mas R$30 a gente gasta ali bem fácil. Limitação aqui, como eu comentei, um voucher por pessoa, R$30 por CPF. E você precisa cumprir tudo que a promoção fala aqui, todos os itens do regulamento, para você conseguir ganhar esse cupom. Então, bem simples aqui, uma promoção. Fiquei sabendo por acaso, quis compartilhar aqui com vocês, porque muita gente ali deve ter recebido o SMS, passou despercebido, ou deve ter recebido o e-mail, viu ali tal car, pensou que era algum outro tipo de propaganda, enfim, falando sobre crédito, alguma outra coisa, que muitas vezes a gente acaba não abrindo esse e-mail, deixando ele passar. Eu vi essa promoção há alguns dias atrás. Mas, como eu comentei, o Itaú deve estar mandando isso em lotes, porque eu recebi esse comunicado, recebi esse e-mail alguns dias depois que essa promoção rolou. Então, pode ser, se você não recebeu ainda, pode ser que você ainda vai receber. Aproveita, comenta aqui embaixo para mim, se você recebeu esse e-mail, se você recebeu esse comunicado, um SMS de alguma forma do Itaú falando sobre essa promoção, e também se você vai participar. Aproveita, comenta uma coisa, esse cartão que o Itaú mencionou no e-mail para você, era um cartão que você estava há um tempo sem utilizar, ou não? Então, é isso aí, espero que esse vídeo aqui tenha te ajudado, e tomara que você consiga ganhar esse cupom do iFood para você conseguir economizar um pouquinho mais. É isso aí, espero que você tenha curtido, eu vejo você numa próxima. Fui!